Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Henrique Stefani, bairro Garencanoas, porta de acesso ao imóvel. Nós estamos aqui na sala, o imóvel todo com a pintura nova. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Primeiro dormitório do imóvel aqui então. Aqui temos o segundo dormitório. Excelente iluminação natural. Então aqui o segundo dormitório. Banheiro, nós temos espelho, pia, sanitário, box de acrílico e chuveiro elétrico. Espera para chuveiro elétrico, não temos ali o chuveiro instalado. E aqui na cozinha, espera para pia. Aqui é a área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar. Olha só, varal. Então aqui a infraestrutura da cozinha. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andar. Obrigado. Obrigado.